Olá mal-te, bem-vindos a mais um ModoTip, aqui na Betopédia. Fala-vos o Pedro, vou aqui lançar o Nacional que recebe o Sporting. O Sporting acabou agora de chegar à Madeira há pouco tempo. A chegada estava prevista à meia da tarde. Na altura em que eu estou a fazer algo, é só 11h15 da noite. Os jogadores ainda estão no autocarro, ainda não arrancaram para o hotel. Portanto, dormir e não dormir, vão adormecer para aí, depois da 1h, é o mais certo. Portanto, não é desculpa, mas o descanso vai ser menor. Mas também não é por aí. Vão enfrentar o Sporting, continuando, é uma equipa que está perto de empatar e perder. Porque uma equipa, quando está há muito tempo, sempre sem conhecer a sua derrota, fica mais próximo da derrota. Mas nem é só por causa disso. É a forma como tem vindo a jogar e deixar o adversário jogar, é mais por causa disso. Em Belém, foi completamente amassado. Um belenense que se prendeu mais uma vez, tinha se prendido com o Braga. E o Sporting, em frente ao Braga, acabou por ter novamente a sorte dos jogos que, como a própria Ruben Amorim admitiu, está com aquela estrelinha. Só que a estrelinha pode não durar sempre. O Nacional vem de duas vitórias. E, portanto, jogar na show-par é sempre complicado. Vamos ver se há jogo. E espero o quê? Espero oportunidades. O Nacional vai ter bastante chances para marcar. Seja vai marcar ou não, isso já ninguém consegue prever. Mas prevejo um jogo engraçado, em termos de espetáculo. Sinceramente, espero isso. Um jogo dividido. Bastante complicado para o Sporting. E vou aqui no mais 3. O Uber 3 está bem acima do par. Está 2,19. Se houver 3 gols, a aposta é devolvida. Se houver 4, a aposta é ganha. Está malto. Grande abraço.